Fala galera do Muro das Lutas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui direto de Yaz Island, da Ilha da Luta, horas depois do FC 257 Ainda tô aqui com o crachá que eu usei pra trabalhar lá na Etihad Arena Então vamos logo ao que interessa, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês A entrevista pós-luta na coletiva de imprensa com a Marina Rodrigues Que atropelou a Amanda Ribas, conquistou uma vitória por nocaute no segundo round Uma grande vitória pra brasileira E ela falou, é claro, sobre esse confronto contra a Amanda Ribas Falou de todo o hype que existia contra a Amanda E como ela quer ser reconhecida daqui pra frente Agora que ela chamou a atenção do mundo inteiro com essa grande vitória Nesse grande evento que foi o FC 257, se liga só Marina, aqui Eu te perguntei antes da luta, né? Como é que você visualizava o confronto contra a Amanda E você falou que sentia que sua mão ia entrar, ia machucá-la Qual o teu sentimento de conseguir visualizar e conseguir realizar exatamente isso? Agora eu concordo plenamente com a chamada que você fez no seu vídeo Que eu ia machucar ela e foi realmente o que eu fiz Mas antes da luta, eu penso diferente, né? Eu faço meus comentários, mas eu sou sempre muito reservada com as minhas palavras Porque o meu negócio não é falar, é fazer E eu sentia isso Meu treinador, o Márcio Malco, ele disse Tua mão tá diferente Você é 5'2", você pode não pesar 65 quilos Você pesa... Chega até 60 no dia da luta E a sua mão é uma mão de quase meia a um Então acredita nela que vai dar certo Você vai machucar E é o que realmente eu faço em todas as lutas, né? As minhas adversárias sentem o poder da minha mão E não é me gabar, mas é que a mão entra mesmo e me machuca Uma vitória dessa num palco desse, num evento desse E pela sua reação depois da luta, né? Seus gritos, repetir o seu nome, dizer que agora o mundo te conhece Como é que você quer ser conhecida? Que tipo de mensagem você acha que você passou pra categoria, pro mundo Uma vitória dessa contra a Amanda Que tinha uma expectativa muito grande em cima Sim, é, o que eu quero sempre mostrar em cada luta É quem realmente eu sou E não tenho histórias pra contar História triste ou algo mais Eu mostro, eu quero contar Quero que todos me conheçam Porque eu sou uma menina que trabalhou demais Iniciei tarde no Muay Thai Iniciei tarde no mundo das lutas E cheguei aonde eu tô hoje Então eu tenho 33 anos E isso não me impede de ser a melhor E é isso que eu vou galgar e que eu vou alcançar Até o final aí da minha carreira Você já falou que não escolhe adversária, né? Mas o que você acha que você merece? Mesmo você, você já tava na frente da Amanda No ranking, você venceu a luta da forma que você venceu O que você acha que você merece daqui pra frente Em relação à adversária de nível? Sempre, desde a minha primeira luta do UFC O UFC sempre me deu atletas muito duras E eu agradeço por isso Porque é o que me faz crescer dentro da organização É o que me faz vencendo ou empatando Ou quem sabe perdendo como a última Mas é o que me faz crescer como atleta Não ia ficar feliz em pegar Eu sei que na categoria toda são duras Mas pegar atletas que estão chegando agora Que não tem muito background E o que eu quero sempre é pegar as mais duras Porque só assim eu vou conseguir evoluir E chegar onde realmente eu quero Só assim Não tem outro caminho Não tem outro desvio O desvio mais fácil vai te fazer demorar Chegar onde você quer E por último eu queria saber Qual o teu planejamento pro ano Você vai tirar um tempo pra descansar? Você quer se manter mais ativa? Quantas lutas você pretende fazer na temporada? Sim, agora eu vou tirar umas férias Vou fazer um cruzeiro Não, tô brincando Vou tirar uns dias Uma semana só Pra mim já é o suficiente pra descansar Comer um pouquinho Que eu mereço Depois de cinco meses de dieta rígida Então uma semaninha pra descansar Depois já volto à academia Iniciar os trabalhos novamente Do começo como a gente sempre faz E esperando lutar O mais breve possível Não amanhã Mas o mais breve possível Pra nós dar três meses de camp E a gente vai entrar sempre com cada vez melhor Bom, quando eu fui terminar a luta ali Finalizar de bater nela Eu vi que ela já tava sem reação Já tinha sentido o primeiro golpe E os outros Ela tava sem reação Eu senti, vi o Herb Dinha Se aproximar com os braços abertos E falou alguma coisa E eu imediatamente parei de bater Ela não tava se mexendo No que eu saí pra comemorar Escutei uns gritos Aí eu virei e disse Como assim? E o Herb Dinha continuava de braços abertos Eu voltei e tive que finalizar novamente Acredito que dois nocautes na mesma noite Com certeza o meu próximo passo É continuar trabalhando muito, muito, muito Porque, como eu disse antes Vocês nunca vão ver uma marina igual em cada luta Porque eu entrei no UFC Pra me tornar a melhor do mundo E eu estou galgando esse espaço Estou alcançando esse espaço aos poucos E o que me dá essa bagagem É luta após luta Então, o que eu espero na próxima É lutar sempre com alguém melhor E melhor e melhor E o meu principal objetivo dentro do UFC Desde a minha primeira luta É e sempre será Chegar até o cinturão E isso eu vou fazer Custe o que custar Foi também Só pra Tirar uma onda, né Com todo o respeito, é claro Mas eu vejo muita gente Até populares Mais populares, né Porque quem entende mesmo De uma MMA de luta E conhece Sabe quem eu sou Mas muitos populares Mas quem é essa daí? Quem é? Quem é a marina? Nunca vi Ok Agora vocês viram Agora vocês vão se lembrar Porque é o que acontece na luta Se você não fizer algo fantástico E que chamasse a atenção de todo mundo As pessoas acabam te esquecendo Então acredito que agora Ninguém vai me esquecer Bom Iniciar o ano já lutando No primeiro mês É fantástico Porque a gente consegue Colocar um planejamento maior Durante o ano todo E tendo essa ilha aqui Estabilizada e pronta Para receber todos os estrangeiros Brasileiros principalmente É fantástico Então eu acredito que Consigo lutar mais Mas acho que umas três vezes É possível lutar esse ano ainda Vou estar me preparando Para isso E O que mais? Era isso Era isso Pretendo lutar aí Mais umas três vezes ao ano Quero dar uma descansada agora Uma semana para mim está bom E voltar aos treinos E E sempre Trabalhar, trabalhar Para chegar onde eu quero Não Não senti esse peso todo E E acredito que Falar muita coisa Antes da luta É Acho que Às vezes é muito marketing Né Como É a mesma coisa que eu Chegar antes dessa luta E dizer Não Eu vou trocar jiu-jitsu com ela Eu vou trocar judô com ela Não é a minha excelência Mas eu vou trocar Falo, falo Pode ser Estratégia Admiro isso em todo mundo Mas eu estava ali bem focada Na minha estratégia E que deu certo E aí 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 Tchau.